Os estudantes da rede estadual vão ter um reforço na alimentação escolar com o início do ensino híbrido nesta segunda-feira. Para os estudantes do turno matutino, vão ser servidos um café da manhã na chegada à escola e um almoço antes de ir para casa. Para o vespertino, serão servidos o almoço e a ceia antes da saída e no noturno também será servida uma ceia. O cardápio foi elaborado pelas nutricionistas da Secretaria da Educação do Estado e incluem frutas, verduras e carnes. Já estão assegurados recursos da ordem de R$ 174 milhões e R$ 600 mil do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com informações da Secombaia, Anderson Oliveira.